...de Bui, já da tira. ...porque estou na produção, ou seja, todo no quarto do pico de bola. Este está aí a hora, o Flávio Almeida. Este é o pé depois do salto final, dorsal número 43, faz o tempo de... ...1.32.61. ...Bui, já da tira. Atal, Bui, como é que foi isto? Muito, muito pedal, como é que é? Pedal é pouco, Rizel. Mas isto é urbano, tem que ter um bocadinho de pedal, que é para ser duro também. Entretanto, em pista temos o dorsal número 65. O dorsal número 65, mais rápido. O dorsal número 45, mais rápido. E também o dorsal número 35, mais rápido. ... ... ... ... Aí está, é de frente, é de frente. Aí está, dá só um passivo em cima, Simão Mascate.